As eleições para a escolha de prefeito e vereadores se aproximam e todo esse movimento será necessário o auxílio de mesários voluntários. Entendam um pouco agora sobre como que funciona esse processo de seleção e também qual que é a função do mesário. A gente já está na fase de convocação dos mesários, já finalizando, mas ainda temos vagas. Aquela pessoa que tem interesse em trabalhar na Justiça Eleitoral como mesário voluntário no dia da eleição, é só se inscrever pelo site do TRE Rondônia, na nossa página, logo você já consegue ver o link, ou você pode também mandar um WhatsApp para o seguinte número, o 999153813. Lá vai ter uma série de menus, você entra no menu adequado que você será redirecionado para a página para se inscrever como mesário voluntário. Mesmo sendo um trabalho voluntário, os mesários recebem os seus benefícios. O mesário voluntário que trabalha nas eleições, para cada dia trabalhado ele ganha dois dias de folgas, independente se é servidor público ou se é da iniciativa privada. Aqui em Rolim de Moura nós temos vários convênios com as instituições de ensino superior e o trabalho do mesário voluntário conta como horas suplementares na faculdade. Então é bastante importante. Além disso, no estado de Rondônia tem uma lei que isenta os mesários voluntários que trabalham em dois anos consecutivos de isenção em concurso público. Alguns outros estados também têm lei nesse sentido.